O nosso estado é o mais rico do planeta e é um absurdo que por causa das políticas públicas que aprisionam o Amazonas por décadas, a gente segue pisando na riqueza e vivendo na pobreza. As minhas bandeiras no Senado consistem em fortalecer setores que temos a vocação de nos tornar o Amazonas do futuro. Hoje, o mundo inteiro está de olho na nossa biodiversidade, turismo e a piscicultura. Para senador, Menezes, 2, 2, 2. Para presidente, Bolsonaro, 22. Menezes, 3, 2, 3.